Não tem como ser 100% transparente com o Guild Bank, por exemplo, eu pago Spy com o Guild Bank, como que eu vou pegar e falar que os coins estão sendo enviados para esse char aqui e esse cara é o Spy, daí tipo assim, tem formas de você rastrear o char por tibia ring e tal, pra você tentar ver quem que é o cara, às vezes eles batem, se der coincidente, cai um cara lá que é o Spy, fodeu, o cara vai cair, então eu acredito que tem que sim ter uma transparência em relação ao Guild Bank, mas não pode ser uma transparência completa, porque senão, querendo ou não, é uma questão estratégica, por exemplo, o Guild Bank de Assombra, de Assombra não, desculpa, de Macabra e Assombra, quando deu o update, que seu Otamovite entrou o Silver Token e tal, na época ninguém, ele estava envolvido em guerra e tal, e eu estava envolvido em guerra em relembro, estava ajudando em relembro, e a primeira coisa que eu percebi foi que, cara, eu lembro que deu o update, eu comprei 10 potinhas de Otamu, 10 Silver Token, fiz era pote de Otamu, fui num pelego pensando, caralho, eu tô bonado nesse pote de Otamu, morri, igual um merda, sabe, porque, tipo, acabou os potes de Otamu, não dava pra dar o Otamu, morri, eu pensei, caralho, essa porra aqui, ela faz diferença, isso daqui, tipo, é uma coisa muito forte, você ter o controle sobre isso, você meio que conseguir controlar, tipo, fazer o Silver Token ficar muito caro, porque, por exemplo, o Silver Token tá 60k, daí cada vez que você dá o Otamu, você vai gastar 60k, se dá 10 Otamu, você gasta 600k, entendeu? Então, tipo assim, a gente começou a estacar com o GB Silver Token, igual eu tinha explicado antes, a gente não podia chegar pro nosso time e falar, então, pessoal, reunião hoje, ó, estamos estacando o Silver Token, pra gente poder, quando abrir o Libertabra, ter muito Silver Token pro time usar, a gente não pode fazer isso, que o time conta vai fazer, então, eu acredito, tem que ter uma certa transparência, mas não pode ser total, igual, quando o Libertabra abriu, eu abri live mostrando uma parte do GB na minha live, tanto que pediram lá no Tapa pra mostrar o GB, eu mostrei ali, mostrei ali, tipo, tinha, a gente fez o cálculo, só em food tinha mais de 2kk, só em food, 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 é, famosa risadinha, e, tipo assim, não é, a gente tem, não mostrou, a gente mostrou, tinha ali, todo mundo viu, tá ligado, Silver Token, tinha pra caralho, tinha muito Silver Token, tipo assim, a gente, a gente chegou numa, uma das estratégias que a gente teve em Libertabra, quando a gente tava conversando sobre a guerra, era o seguinte, bom, vamos invadir Libertabra, vamos levar o time inteiro pra lá, só que se a guerra chegar numa guerra e ficar muito pegada, tipo assim, os caras, eles tão resistindo muito e tal, a gente vai fazer pelegos longos com o objetivo deles gastar, porque a gente tem recursos tacados, eles não tem, então pra gente, tipo, um pelego bater 2 food, foda-se, tá ligado, a gente dava pros membros do time food, por exemplo, então pra gente bater food, foda-se, pro membro do time bater food, foda-se, eles não tinham isso destacado, então assim, chegou a ser uma das estratégias que a gente colocou assim, meio que, podemos fazer se precisar, não precisou, a guerra de Libertabra, ela foi decidida ali, na minha opinião, depois do meio-dia, depois que a gente chegou ali, já tava, era administrar a vantagem, ponto, teve três, teve quatro pelegos, não, teve Ancramun, Svar, Tais e Svar, teve quatro pelegos, primeiro a gente ganhou, segunda a gente empatou, terceira a gente ganhou, quarta a gente ganhou, depois daquilo foi só a ladeira abaixo, sabe, tanto que no terceiro dia de invasão a gente já tava caçando, soar, já tava, tipo, planilhando o soar, terceiro dia de invasão a gente já tava com planilha feita, já, sabe, tomou conta, pegou o Capitão Nascimento, não vai entrar ninguém nessa porra aqui. Mas isso daí, o pessoal cobra, vocês que tão na liderança, o pessoal cobra, querendo saber, cadê o Tibia Cone que eu tô dando pra vocês? Cara, de maneira geral não. Você acha que eles devem saber também? Tipo assim, qual é a sua visão que tem o Good Bank em mãos, se eles têm direito de cobrar? Olha, de maneira geral, não, não ficam cobrando, a cobrança em relação ao Good Bank, ele normalmente vem na guerra. Por exemplo, fora da guerra, ninguém pergunta nada, chega na guerra, o cara precisa de recursos, ele fala, tá, e aí, cadê o dinheiro? No caso, tô falando da experiência que eu tive em Hardcore, no caso de Hardcore, a gente teve uma experiência muito boa, por quê? Por exemplo, rolava pelego, acabava o pelego, a gente falava, ó, quem que bateu o Food? Quem que gastou muito o Silver Token? Alguém tá precisando de Food? Alguém tá precisando do Silver Token? Alguém tá precisando de SSA? Alguém tá sem dinheiro? Porque não era qualquer lugar que também dava pro nosso time caçar, Hardcore não é assim também, sabe, bagunçado. Mas assim, tipo, a cobrança normalmente vem na guerra, pelo que eu vejo, fora dela não tem tanta cobrança. Eu acho que sim, as pessoas têm direito de questionar, de perguntar onde tá indo, só que eu acho que é uma questão, é uma via de mão dupla. Igual você tem o exemplo do Silver Token, a gente não pode contar tudo, até porque tem SPY, tem, tipo, essa questão, a gente tem que tomar cuidado com a informação que dá, até porque o cara que é SPY, às vezes ele tá no time, mas ele tá lá passando informação pro time em conta. Então, se a gente for completamente transparente, a gente vaza a informação. E mesmo sabendo o que vocês vão fazer com o Tibercoin, o que eles esperam? Ou por que você acha que tem tanta essa dúvida? Seria só medo de exatamente ter o furto do Tibercoin e comprar a tal pizza do Fonseca? Posso te falar a verdade? Eu acho, pode te falar a verdade? Eu acho que assim, ó, eu acho que vai muito do time. Se o time confia na liderança, é bem difícil eles ficarem questionando. Tipo assim, ó, o time de Lutabra, ele confiava muito na liderança. E quando deu a guerra, que foi visto como que tava a situação do Gildbank, pra você ter uma ideia, ó, em Lutabra, quando a guerra estartou, nem eu, nem o Rubini, nem o Pedro, nem a Larissa, nem nenhum outro líder do servidor, sabia quanto tinha no Gildbank. Nenhum. Nenhum. Só o cara que segurava o Gildbank. E a gente chegou a tentar fazer várias e várias reuniões pra ver quanto tinha no Gildbank, e o cara simplesmente se esgueirava e não falava quanto tinha. Em Hardcore... Mas por que que ele não falava? Não sei. Racha doido. Não sei. Tipo, eu acho... Não falava, tipo... Ele era selecionado pra ficar com dinheiro, e ele negava a informação de... Negava a informação de quanto tinha. Falava que tava espalhado em vários charas, que tinha que fazer a contabilidade pra ver. E ninguém pra cobrar ele. Não, eu quero saber agora, fala. O problema é que daí é aquela questão que eu falei. Aí entrava a questão da amizade. Da amizade. Entendeu? Daí pra tu cobrar o cara, como que tu vai mandar o cara embora, pô? O cara é amigo, joga... Então você tem que confiar cegamente no cara. Naquela época de Lutabra, Sim. Hoje em Hardcore não é assim. Tipo assim, ó. Por exemplo. O time de Lutabra confiava muito na gente. E tanto que, tipo assim, acho que muita gente que era de Lutabra até hoje, às vezes... Não me vê às vezes, ou até os outros lisas, mas principalmente eu com os mesmos olhos, por essa questão. Foi uma questão de decepção. Apesar de eu não segurar o guildbank e eu não tenho acesso, é uma questão de decepção. Sabe? O time de Hardcore confia muito na gente também. O time lá que a gente foi querendo é Sombra, Macabra, Visabra e hoje Libertabra. Ele confia bastante na gente. Então assim, eu não vejo muita cobrança deles em relação a onde tá no GB. Até porque a primeira vez que teve uma guerra grande de invasão nossa, o GB tava ali. Não faltou recurso. Não tinha um cara que chegava e falava, mano, eu não tenho food. A gente falava, beleza, mas eu não tenho no GB pra te dar. Tipo assim, por exemplo, só um exemplo. Quando a gente invadiu Libertabra, antes da gente ir pro primeiro pelego, a gente pegou todo mundo e deu charme pro cara. O que é charme? Charme é aquela bless que você não tem aquela Inquisition fazer. O cara ia lá e fazia charme. A gente perguntou, alguém precisa de food? Alguém precisa de silver token? Alguém tá precisando de algum tipo de coisa assim? E a gente dava pro pessoal, entendeu? Antes mesmo de chegar o Charis e Libertabra, a gente já tava distribuindo. Porque abriu Libertabra, a guerra startou depois de dois dias da abertura. Porque, tipo, a gente levou uma leva no primeiro dia, depois levou a leva no segundo, porque tinha que tirar a house, e daí startou a guerra.